Para você que vem aqui em Silveiras, dá uma olhadinha, ao invés de sair em pedreiro, você vem em Silveiras, olha, olha isso, olha isso, olha isso, gostou né, viu como é que compensa vir em Silveiras, dá uma olhadinha, não vou nem te contar o preço, viu, ó Olha aqui, mensageiro do vento, olha o preço disso, 12 contas, você tem até o brigalinho para você botar para chocar, banana, você já leva os cachos de banana, fantástico né, artesanato aqui é fantástico, viu gente, Silveiras, tudo artesanato, olha que lindo, olha o tamanho disso, você tem artesanato aqui que Olha, fantástico, parabéns ao povo de Silveiras, olha que lugar delicioso, fala sério, compensa né Vocês ouviram mulheres, vocês ouviram, não, 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 já comprei uma girafa, uma tartaruga Você tá achando bobo, bonito, barato, tem que fechar Olha isso, hum Ah, eu falei para ela que não precisava gastar nada, agora estamos tudo discutindo, olha Olha isso Muito legal né gente, fala sério, que espetacular aqui pessoal, viu Silveiras, viu gente, compensa vir aqui É casa do artesanato, como é que é? Casa do artesanato Em Silveiras Muito bom, parabéns Chique, viu Tá bom? Artesanato aqui de Silveiras Para as pessoas que trabalham, tá de parabéns Olha, que capricho nas cores Muito legal É isso Tchau gente Hum 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 Hum